Então o objetivo é a gente fazer um levantamento dos protocolos que existem dentro da prefeitura hoje dos serviços públicos. A gente sabe que infelizmente o serviço ele é moroso, ele demora e as pessoas tem um problema muito grande dentro do que a gente pesquisou, poda de árvore, corte de árvore, boca de bueiro, tampa de bueiro, então a gente quer através desses números, logicamente depois fazer um requerimento também, de uma indicação da implantação de um aplicativo para poder otimizar esse serviço. A questão hoje em dia no mundo globalizado, a internet, a gente sabe que a gente tem que se adaptar também a essas situações que venham trazer benefícios para a população. Então através desse aplicativo de criar um protocolo diretamente, um exemplo, um cidadão tira uma foto de um bueiro, manda direto para o protocolo com todos os seus dados e endereço e ali sai o número de protocolo e a prefeitura tem um prazo para poder executar aquela obra. Não só na questão dos bens públicos, a questão da saúde também, propriamente o transporte público, enfim, esporte, cultura, então a gente vai fazer esse levantamento e a partir disso a gente vai requerer juntamente com o vereador Márcio Rosa para que seja implantado esse aplicativo.